O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo. Abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. O Mestre dos Mestres E tinha uma nata tão grossa, que grudou as patas das moscas, e elas ficaram presas na nata. Imediatamente, começaram a bater as asas, para levantar voo outra vez. Mas aquela nata parecia uma super cola, e as duas moscas não conseguiam se livrar daquela prisão. Então, uma disse para a outra, vai minha amiga, não desista, bata a sua asa mais forte ainda. E ela mesma estava se batendo assim, tentando escapar. E a outra dizia, ah, eu estou cansando, eu não sei se eu vou conseguir. E a outra mosca, batendo muito as suas asas, dizia, vai, vai, não desista não, faça como eu, bata mais as asas. Não, nós estamos perdidas, não vai dar para sair daqui, nós vamos morrer. E a outra dizia, não, não, se esforce, você vai sair, você vai conseguir, eu também vou conseguir, não desista. E a outra ia se debatendo, mas convencida de que não iria conseguir. E a outra tentava animá-la, mas ela foi desistindo, 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 até que parou de bater as asas, e se deixou afundar. E morreu afogada. A outra, vendo que a companheira havia morrido, lamentou muito, mas ela não queria desistir. Ela acreditava que ia conseguir, e continuou batendo as suas asas, e batia, 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 batia muito, batia muito as asas. E aquela nata foi virando uma manteiga. E quando aquela manteiga endureceu de tanto que ela bateu as asas, aí ela viu que podia caminhar em cima da manteiga, e que agora estava solta, estava livre, cansada, mas livre. E respirou um pouco mais fundo, e novamente decolou, e saiu voando. E pensava consigo mesma, que pena que a minha amiga desistiu. Que pena que ela não acreditou que a gente podia sair dali. Você está aprendendo com a mosca? Se você acreditar que já está derrotado, realmente não há qualquer esperança para você. Mas se você acreditar que vai conseguir, que vai ter vitória, que vai sair desta situação, Então continue insistindo, não desista, porque verdadeiramente você vai conseguir. E por mais que demore, não desista, nem desfaleça, mas se esforce, porque você vai conseguir a vitória em nome de Jesus Cristo. Olha só, um dia, o Senhor Jesus olhou para uma multidão que estava com Ele há três dias, E ele sentiu pena da multidão, porque ela perseverou em permanecer com Ele. E no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 32, está escrito que Jesus, chamando os seus discípulos, disse, Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há três dias, e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Veja bem, Jesus Cristo não quer que você desista, Ele não quer que você desfaleça, Ele é o teu companheiro que está dizendo, Vai, se esforça, não desfaleça, continue, continue, você vai conseguir. Porque além de tudo, Ele não apenas se preocupa com você, Mas te dá condições, para que você não desfaleça no meio do caminho, Como Ele fez com aquela multidão que estava com Ele. Ah, já que estão comigo há três dias, não vou despedir ninguém vazio. Aí Ele pegou sete pães e alguns peixinhos, e fez a segunda multiplicação, E alimentou quatro mil homens, fora mulheres e crianças. E eles puderam continuar a caminhada. Jesus é o teu companheiro, nunca vai permitir que você desfaleça. E no caminho para a tua morada celestial, no caminho para o céu, Ele está dizendo a você, não desista, não volte atrás, não desfaleça, não se desvie, Mas continue se esforçando. Ele até falou no Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 13, está registrado, Jesus afirmou assim, E quem perseverar até o fim, será salvo. Jesus não quer apenas que você persevere, Ele te dá condições para você perseverar. Por isso, não desista, vai em frente, Porque o Senhor Jesus é contigo, E esta vitória já é sua, Porque junto com o ânimo, Junto com esta boa palavra, Jesus Cristo te dá o Espírito Santo de Deus. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus Com o pastor João Ribe Palharim, Com oferecimento dos Pregadores do Telhado. O Senhor Jesus é contigo, O Senhor Jesus é contigo,